A cidade de Cordesburgo se prepara para receber a festa de Nossa Senhora do Rosário e Divino Espírito Santo, que acontece do dia 7 ao dia 10 de setembro. O evento é uma tradição anual e reúne moradores e visitantes em quatro dias de celebração, música e devoção. A celebração, organizada pela Igreja de Nossa Senhora do Rosário, conta com o apoio da administração municipal por meio do patrimônio cultural. A programação artística promete entreter o público com uma variedade de atrações musicais. No dia 7, a festa terá Marconi e seus teclados, seguido por Japão do Forró, no dia 8. No dia 9, a música ficará por conta de Cadu Monteiro e Marlon Barone. Enquanto no dia 10, encerrando o evento, o grupo Parceiros do Samba e Trovadores do Forró animarão os presentes. A festa de Nossa Senhora do Rosário e Divino Espírito Santo é um momento especial de devoção, cultura e confraternização em Cordesburgo.